Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho com as nossas rotas, com o get, beleza? E nas próximas aulas a gente vai para os outros métodos. O que a gente vai ver hoje? Como passar atributos pelo path e via query parâns. Primeiro vamos entender o que é cada um. Então, aqui na nossa IDE, quando a gente acessar htplocalhosts barra olamundo. Então, barra olá barra mundo. O que a gente espera que o nosso servidor responda para a gente como resposta? Um simplesmente olamundo. Simples. Então, isso aqui é o path da nossa aplicação. O primeiro path é olá, o segundo é o mundo, beleza? Então, vamos criar aqui uma rota que devolva isso para a gente, para começar então a trabalhar. Então, router.get. Qual que vai ser o nosso path aqui? Olá, mundo. O nosso handler, vamos criar ele agora. Request. Vou criar só como rec, porque é um padrão aí que a gente tem. Então, rec e resp de response. Então, a nossa requisição. Eu vou retornar aqui então o nosso response. Com ok agora direto, ok? O ok, ele também é um 200, tá? Então, nada mais do que é esse cara que a gente está fazendo aqui. E qual que vai ser o response dele? A gente vai devolver. Opa. Um. Olá, mundo. Ponto e vírgula. Salvei. Vamos reiniciar a nossa aplicação. Nossa aplicação foi reiniciada. Estou aqui com a primeira rota. Deixa eu diminuir um tico. Vou acessar agora a nossa rota. Olá, mundo. Então, olá. Mundo. Então, olá, mundo. Então, é essa a nossa rota aqui. A gente agora tem um path. Olá, mundo. E quando eu quero passar uma informação pelo path, David? Como que a gente faz? Então, agora eu quero devolver. Olá, mundo. Usuário. Como que a gente faz isso? Aqui então vai ser. Olá, mundo. Usuário. Usuário. Primeira coisa, a gente vai receber uma string chamada usuário. Mas quem vai preencher esse usuário? Se eu entrar... Opa. Deixa eu reiniciar. Se a gente entrar, a gente vai ver que a gente tomou um internal server erro. Se a gente for ver o status code, a gente tomou um 500 agora. Por quê? O que aconteceu? O nosso servidor gerou uma falha. Ele estava esperando uma string chamada usuário, só que a gente não recebeu essa string de usuário. Vamos criar aqui, então, a forma que a gente recebe essa string é entre colchetes, maior e menor, menor e maior, então, usuário. O shelf vai tratar para a gente o parser de tudo que está dentro aqui dessa variável entre maior e menor, vai popular essa nova variável do tipo string de usuário e vai printar esse cara na tela para a gente através do response. Vamos reiniciar e vamos ver se vai funcionar. Então, olá, mundo. Vou dar um enter. Opa. Rota não encontrada. Por quê? Porque realmente eu não tenho nenhuma rota somente com olá, mundo. Eu tenho olá, mundo, barra, alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou passar aqui, eu vou passar David. Olá, mundo, David. Então, olá, mundo e o meu usuário. Vou passar agora aqui o William. Olá, mundo, William. Vou passar aqui o olá, mundo, XPTO. Olá, mundo, XPTO. Então, essa é uma das formas que, através do path, a gente consegue passar informações para o servidor. O servidor pega essas informações e ele pode fazer algumas lógicas com elas. Beleza? Então, vamos lá, vamos agora conhecer os query parâns. O que é o query parâns? Toda vez que a gente falar do path, do path não, do get, o query parâns é a forma mais indicada para se passar informações para o servidor. Qual que é o problema de se passar através do query parâns? E até mesmo do path, essas informações podem ser facilmente interceptadas e também elas podem ser capturadas, tá? Então, o que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que está passando aqui atrás da gente pode ver informações sensíveis na URL. Em alguns contextos faz sentido, como, por exemplo, em paginações. Página 1, 2, 3, whatever. Beleza, a gente utiliza query parâns. Porém, a gente não trabalha com query parâns para passar, por exemplo, usuário e senha. Você está entendendo o que são informações sensíveis? A gente vai ver como passar usuário e senha quando a gente for falar de post, ok? Então, eu vou criar aqui uma nova rota, que vai ser o router.get. Ela vai ser query. Vamos criar aqui o nosso request. Já vamos retornar aqui, então, um response, ok, com query, query e a gente já popula o que a gente vai devolver. Vamos reiniciar. Vamos ver agora se esse path da query, ele já está existente. Opa, aconteceu algum problema. Faltou aqui a barra. Opa, então, vamos iniciar novamente. Iniciando, então, a gente sempre tem que começar aqui com a barra, é muito importante, ok? Ó, subiu nossa aplicação. O Alamundo XPTO ainda funciona. Vamos ver se o query está funcionando. Query é. Perfeito, então, a nossa rota já está existente. Como que eu passo um atributo via query, David? E como que ele funciona? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu querer passar um atributo via query param, é dessa forma aqui. Primeiro que a gente vai colocar uma interrogação, dessa forma o navegador sabe que tudo depois de uma interrogação são query parãs. E vai ser aqui, ó. Nome igual David. Então, eu vou querer pegar essa informação de David. Da onde? Da query name. Beleza? Como que a gente recupera isso, ó. Se eu jogar aqui no navegador... Opa. Joguei. Não fez nada. Por quê? Porque eu estou passando o David aqui, ó. Está funcionando, só que ninguém está pegando essa informação. Então, vamos colocar aqui uma string, nome, e vamos receber esse cara. Então, nossa requisição aqui, ou seja, aquilo que o cliente mandou para a gente através do protocolo HTTP, pelo padrão REST, a gente consegue pegar algumas informações. Quais informações a gente consegue pegar, David? A gente consegue pegar o método, a gente consegue pegar o URL, contexto, os headers, o encode e outras informações que a gente vai ver na prática um pouquinho delas mais para frente, tá? Não vamos se preocupar agora. O que a gente quer pegar? Então, da nossa requisição, a gente vai pegar a nossa URL, ou seja, esse cara aqui. E da nossa URL, a gente tem N informações, ó. Então, eu tenho o ROST, tenho o PATH, tenho a porta. A gente quer pegar o query parameters. Se a gente colocar o mouse em cima dos query parameters, a gente vai ver que ele é um GET que devolve um mapa de string, string. Então, ou seja, a gente sabe que esse cara aqui é um mapa. Como que a gente pega um objeto do mapa? Através aqui do colchete, passando qual que é a chave que a gente quer pegar. Qual que é a chave? A chave é um nome. Então, ó. Por que ele está falhando para a gente? É um mapa. Pode ser que esse cara não exista o nome lá. Então, a string aqui, ela pode ser nula. Então, a gente coloca aqui o interrogação, que significa que a nossa variável agora pelo NULL SAFET é anulável. Ou seja, ela pode receber nulo. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos reler de novo. A gente criou uma rota. Ela é do tipo GET, ou seja, o método HTTP é um GET. A rota se chama query. Na nosso request, ou seja, aquilo que o usuário enviou para a gente, no caso o navegador, ok? A gente está pegando, então, criando uma variável anulável do tipo string. Ela se chama nome. A gente está pegando o request, pegando a URL do request e pegando os query parameters do nosso request. O que é os query parameters? É tudo aquilo que vem depois do interrogação, tá? E ele é um mapa. Como que esse mapa é dividido, David? Então, primeiro é a chave do meu mapa. E ele é separado, tá? Através do operador de igual. E o valor é o que vem depois do operador de igual. Então, eu estou pegando pela chave nome. Vou atribuir ela aqui. Lembrando que esse objeto pode ser nulo. Vamos colocar o nome aqui. Vou reiniciar a nossa aplicação e vamos ver se vai funcionar. Opa! Query é... E pegou o David. Então, a nossa chave. Se eu passar David aqui, David aqui. Note que eu falei para vocês que é um mapa. E esse mapa pode não encontrar as queries. Eu estou olhando pela chave nome. Vamos supor que eu passo aqui nome. Errei. Ó, nulo. Por quê? Porque a nossa variável recebeu nulo. Ela não foi encontrada. Tá? Então, é essa forma aqui que a gente trabalha com query params. Vamos criar mais um query param. David, como eu trabalho com mais de um query param? Através do operador de igual aqui. Então, o e de igual. Através do operador e. Eu vou criar aqui o idade. Qual que é a minha idade? 25 anos. Então, como que a gente pega também a idade? Lembrando que o nosso mapa, ó. Ele é do tipo string, string. Se eu quero trabalhar com inteiro, eu tenho que fazer um parser. O que que é o parser? Pegar a string e fazer ela virar o tipo integer. Não é o nosso caso aqui, tá? É mais a título de curiosidade. Idade, idade. Então, nome. Idade. Vamos reiniciar. Query é, então, David e a idade, 25, que a gente está passando aqui em cima, ó. Se eu passar 26, 26. Se eu passar aqui, ó, fulano, fulano. Então, essa é a forma, é mais uma das formas, onde a gente, através do método get, consegue enviar para o servidor informações. Então, David, como que é muito utilizado isso aqui? Como que é o padrão? Através de uma listagem. Quando a gente acessa um site, na URL dele lá, ele tem um contador, ou um page, um count. Então, isso é uma informação get. Ela vem através de uma requisição get lá do meu servidor. Então, o servidor pega ali um número e processa aquele cara. Beleza? Então, para essa aula era isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Falou, tchau, tchau. É nóis!